É meus guerreiros, a Activisa voltou atrás e deu o buff no perk Dead Cells, o famoso silêncio mortal, mas será que tá valendo a pena jogar com ele na ranqueada, no competitivo, ou tá a mesma coisa diante do buff e não tá compensando jogar com ele? Essa é a resposta que a gente vai ter no vídeo de hoje. Opa e up pessoal, beleza? Aqui sou o Baziante com mais um vídeo que eu vou fazer no meu bike no canal, e mano, sem muitas relações, bora vir aqui na parte dos perks azuis, e bora ver o perk Dead Cells ou silêncio mortal, pra ver aqui as novas informações que colocaram nele, que como eu disse pra vocês, recebeu um nerf. Bora ler aqui ó, silêncio mortal, silencie a sua movimentação a andar, agachar ou ficar de bruxos, a distância da dispersão do som fica muito mais curta ao correr, beleza? E mano, o que isso quer dizer? Basicamente agora você não ouve mais seus passos, beleza? Inclusive, bora ver aqui ó, mapa de treinamento, tô aqui com silêncio mortal, e mano, vocês podem perceber que agora a gente não ouve mais os nossos passos, velho, e isso é muito roubado, cara, porque antes a gente ficava meio que confuso ali, né, mano? Tipo, será que é o meu passo, será que é de algum inimigo, e velho, isso vai ser muito, tá muito top, você não ouve mais seus passos, seus inimigos ouvem-se os seus passos, beleza? Por exemplo, se o cara tiver, se você estiver perto do cara, ele vai ouvir seu passo, porém, antes do nerf a gente ouvia os caras de muito longe, tá ligado? Agora, de longe, você não consegue mais ouvir o passo do seu inimigo, se ele estiver, claro, utilizando o silêncio mortal. Eu não consigo falar a distância específica pra vocês, porque eu não tenho ninguém pra mim tá mostrando aqui, mas manos, por exemplo, você tá aqui parado, tá ligado? Se o cara estiver lá do outro lado, você não vai ouvir o passo dele. Porém, agora, quando ele chegar um pouquinho mais perto de você, não mais perto, que eu falei, aqui colado em mim, por exemplo, se ele estiver aqui, ó, mais ou menos, você já não ouve mais ele. Daqui pra lá, você já não ouve mais ele. Lógico que não é especificamente isso, mas é mais ou menos isso daqui, tá ligado? Você consegue, você não consegue mais ouvir o passo dos caras de longe, como tava dando pra ouvir antes, beleza? E manos, isso tá muito roubado, beleza? Eu voltei a usar o Dead Salens e eu recomendo pra vocês também, mano. Você que é do competitivo ou você que é realmente da ranqueada, utiliza o Dead Salens, velho. Porque, pra mim, mano, tá muito show, mano, tá muito show. Novamente, galera, vou tá explicando de novo. Você não ouve seus passos, beleza? De qualquer maneira, você não ouve mais seus passos. Seus inimigos ouvem seus passos, porém, você tem que estar mais perto deles comparado com antes, tá ligado? Antes, o cara podia estar lá do outro lado, lá no Free Fire e você ouviu o passo deles. Agora não, agora se ele estiver usando o Dead Salens, vai ter que estar mais perto do seu inimigo pra estar ouvindo ele, tá ligado? Isso é muito top e eu gostei, tá ligado? Eu tô utilizando e a maioria já tá utilizando ele, tá ligado? Porque sempre foi roubado o Dead Salens, né, mano? Eles já cagaram com ele depois que nerfaram, porém, eles viram que provavelmente não... Né, tem muita gente que não gostou ali. Eu, no começo, não tinha gostado, porém, ao longo do tempo, eu fui gostando, beleza? Porque eu consegui ouvir isso, era muito roubado. Pra mim, o som aqui no game é a parte mais roubada. Se você saber ali ouvir o passo do seu inimigo, já era. É muito difícil você morrer, tá ligado? E agora vai ser mais complicado. Você vai ter que ficar meio esperto agora porque a maioria tá usando o Dead Salens novamente. E, mano, obviamente a gente vai manqueado aqui, beleza? Eu tô usando, beleza? Vou usar aí até eles nerfarem de novo, se nerfarem. Recomendo vocês utilizarem, beleza? Eu não sei. Outro par aqui é azul. E eu tava utilizando a máscara tática, era isso que eu tava utilizando? Deixa eu ver aqui. Máscara tática, que reduz ali 40% da duração dos efeitos do equipamento tático inimigo. Antes do buff do Silêncio Mortal, agora eu já coloquei. Isso vai muito do gosto, beleza? Mas eu recomendo sim você utilizar aqui o Perc Dead Salens. Mais uma dica que eu dou pra vocês é tá fazendo dois slots com a mesma arma, tá ligado? Aí você coloca só os Percs diferentes pra determinados partidos. Mas, pô, se a gente destrói, eu acho que o Dead Salens é melhor. Já, dominação, hardpoint ali, pode ser uma máscara tática, por exemplo, tá ligado? É uma dica que eu dou pra vocês. Bora uma ranqueada aqui. Um vídeo muito simples. Bora testar a ranqueada pra ver se os caras não tão ouvindo eu e tal. E, velho, bora que bora. Porque o bagulho, a ranqueada, vocês tão ligados, é que no começo é hardcore. Eu tô aqui no Pro 5. Enfim, só vamo. Let it go, mano. As camas aqui no mapa zona. Quer dizer, crossfire. O mapa zona de confida é bora. Bora que bora testar aqui o Dead Salens. Lógico que testar o Dead Salens e não vai dar pra vocês ouvirem aí no vídeo, tá ligado? Não vai mudar nada pra vocês, mas bora aqui dar uma brincada na ranqueada. Estou ligado aqui atrás, raidando aqui o começo dela. Mas tá de boa, né, filho? Bora aqui, bora. Vocês podem perceber, ó. Eu não sei se... A maioria tá usando o Dead Salens, porque eu não tô ouvindo quase ninguém, não. Ou será que... Ah, não. Acho que o do... Ficou aqui. Tá vendo? A maioria tá usando o Dead Salens, porque esse cara eu não ouvi, não. O dia está aumentando o som aqui, ó. Boa. Só vamos, filho. Tô com o cara aqui já. Puxei. Foda-se. Ui. Nem não, filho. Olha o ping subindo. Faz comigo não, ping. E, galera, assim... Eu tô utilizando a minha SMC como a principal por enquanto, beleza? Deixei de lado um pouquinho a QQ-9, porque, velho, tá rasgando essa arminha aqui, galera. Vocês não dão acreditar em mim não, filho. Tá rasgando. Bora, 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 bora. Agora aqui nas minhas costas. Pirei. Oi? Irmãos, você consegue ouvir agora? Calma. Será que tá falando comigo, cara? Lindo no chat? Por exemplo, eu tô ouvindo esse cara aqui, tá vendo? Acho que ele não tá usando Dead Salens, não. Ai, batei ainda. Tá jogando mais a sério, mano? O cara aqui. Lá, pô. Vamos na calma, vamos na calma. Ouvir. Ali, tá vendo? Antes, galera, eu consegui ouvir aquele cara ali, ó. De boa, tá ligado? Agora provavelmente ele tá usando Dead Salens e eu não tô conseguindo ouvir ele. Vocês estão entendendo mais ou menos como que tá funcionando? Eu que recomendo vocês utilizarem, velho. Não em todos os tipos de modos. Eu acho que o Serge Destroy, tá ligado? É mais... É melhor você tá utilizando. Agora os outros modos... Não é tão necessário. Eu vou subir essa bagarça aqui, velho. Agora eu tô puto. Um, dois, três. Eita, porra. Tô não. Bora, entra nesse ponto aí, velho. Entra nesse ponto. Boa. Mano, o spawn tá muito diferente, velho. Cê tá doido. Agora não tem mais controle de spawn, não. O jogo dropa você aonde ele quiser, tá ligado? Ah, vou nascer o Luger aqui. Não tem mais essa, não. Vá, pô. Aquele cara já não tava ouvindo. O cara tem que tá... Bem perto de mim pra eu me tá ouvindo ele agora, se ele tiver usando Dead Salens. Tá muito show, velho. Cê é louco. Ai, Scamper, filha da puta. Ó, tomou 11 barra 3. Se esquece. Bora, 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 bora. Eu vi. Lá, pô. Fica um pouquinho no ponto. Só pra mim falar que eu peguei ponto. Cadê os caras, velho? Não vou ficar no ponto, não, time. Ixi, meu time não tá pegando ponto. Vou ter que pegar. Vem, não. Sai! Aqui, velho. Perdeu um monte de ponto aqui porque ninguém tava capturando, velho. Deixa eu mandar salve pro cara aqui, rapidão. Boa. Bora, bora, o próximo. Agora pra não pegar o próximo... Ó o cara aqui, filha da puta, mano. Mano, pode ser Camper, velho. Ixi, nasci do lado do ponto. Parece que agora você tá nascendo mais perto do ponto, tá ligado? Antes você nasceu ao contrário do ponto. Por exemplo, você tava aqui, você morria aqui e você nasceu lá do outro lado. Agora não, filho. Agora você nasce dentro do ponto. Nossa, você tá muito louvado essa arma. Você tá doido. Deixa eu pegar esse ponto, senão ela não vai perder, velho. Eu não vou pegar ponto, não. Esquece. Vá, pô. Caraca, ela tá jogando bem, hein, mano. Não queria falar nada, não. É sacanagem. Eu queria matar o cara de MSMC lá do... O cara aqui. Esse dele já não tá ouvindo, não. Não ouviu o passo dele, não. Ai, pegou pelas costas. Caraca, tô até falando menos, velho. O bagulho tá insano. Olha lá, esse aqui do lado é muito, mano. Que spawn é esse, cara? Que isso, Activision? Tá na noia? Vocês curtiram, mano? Tô falando um pouquinho de spawn agora. Vocês curtiram isso? Se vocês não foram muito com a cara desse daí, não. Acho que depende, velho. Depende. Pro lado é ruim, pro lado é bom, tá ligado? Pro lado do inimigo é ruim, tá ligado? Os caras nascem do lado do ponto. Mas pra mim, se eu nasci do lado do ponto, tá valendo. Bora, bora, bora. Cheguei. Bora, meu kill. Vai conseguir matar o cara de lado de longe? Obviamente que não, né? Tom, faz isso comigo não, irmão. Deixa eu ver se eu mandei salve pra ele. Mandei, mandei. Fih, agora é minha vez. Calma. Que isso, mano? O cara não levou tiro não. Aí é sacanagem, Shelby. Agora vai apelar. Eita, vou não. Eita, pô. Ah, velho. Eu usei o bagulho bem na hora que tinha uma se intrigando. Eu não tinha percebido. Calma, calma, calma. O cara aqui, ó. Ui. Nossa, eu ia morrer pela mira, mano. Só acho que acabou na hora. Ainda roubaram o meu primeiro lugar. Velho, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo bem rápido aqui falando sobre o Dead Silence. Eu curti, tô utilizando e vou continuar utilizando, beleza? Tanto, é... Competível. Eu não jogo competível, mas se eu jogasse, eu utilizaria ele. Recomendo vocês utilizarem. Vejam aí quais modos você utilizar. Recomendo utilizar ali no Surge Destroy, tá ligado? Ou se você quiser utilizar em todos, também tá valendo. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Falou, zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, moleque. Ficou meu segundão, fi.